Música Programa em Foco, terceiro bloco, conversando hoje com Luiz Fernando Esteca sobre redes sociais, comportamento ético, moral, de modo específico, Facebook. Luiz Fernando, você, pelo jeito, acessa muito a internet, de modo específico, o Facebook, para estar fazendo esse projeto, esse trabalho teu de pesquisa também. Vamos usar uma palavra, não sei se essa é a palavra correta ou técnica. Existe muita idiotice no Facebook ou não? Eu acho que é o que mais tem no Facebook. Quando tudo se populariza, quando tem muitos usuários... Banaliza? Banaliza, banaliza. Uma prova disso são essas correntes passadas. Passe a tantas pessoas, senão você vai morrer. Ou crianças adoecidas. Até porque coloca fotos e imagens. Coloca fotos, é terrível. Deformada, com câncer. Sim, cachorrinhos, animaizinhos também, mutilados. Isso é terrível. Isso polui a timeline, a sua página inicial do Facebook. Isso polui. Chama-se timeline. 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 Então, isso polui, deixa o visual horrível. Ninguém quer ficar vendo isso. Aí coloca lá, que se você compartilhar, o Facebook irá doar tantos centavos. Isso é mentira. Isso é mentira. Não existe isso. Mentira. Isso não existe. Ninguém vai doar nada para ninguém por você compartilhar uma foto. São as mesmas correntes de e-mails que também surgiu no Orkut. Inclusive, o povo fala da Orkut, inclusive o povo fala da Orkutização, por causa disso. Essas correntes, GIFs animados, aquele monte de coisa. Isso polui, deixa chato de olhar o perfil do Facebook. Há um tempo atrás, tinha uma notícia no Facebook, claro, porque é uma espécie de jornal, você fica sabendo de tudo, né? É assim. Que dizia bem assim que o mentor do Facebook, o cara que inventou o Facebook, o nome dele é? Mark Zuckerberg. Zuckerberg, né? Ele estava dizendo que os brasileiros estavam, entre aspas, estragando o Facebook, né? Com essas correntes, com essas idiotices. É verídico isso ou não? Não. Ele não falou isso? Ele não disse isso. Não disse isso. Apesar de que todo mundo que compartilhou isso, com certeza pensa dessa forma. Com certeza. Talvez ele não tenha dito, mas tem verdades no que criaram. Justamente. Eu acho que fizeram essa notícia a fim de que pudessem passar para frente como uma moral, uma lição de moral mesmo. Mas não é verdade. Não é fato isso. Questão de publicidade. Vamos supor que eu abro uma empresa. Eu posso, como pessoa jurídica, criar uma página no Facebook ou não? Não é ideal. Não é ideal. Não é ideal. Existem as fanpages. 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 Dedicadas, direcionadas justo à área publicitária. Então, você cria um perfil na fanpage, na área do fanpage do Facebook. Ah, o Facebook tem uma área para fanpage. Para fanpage. Específico para isso. Isso. Você tem um perfil e a partir do perfil você cria uma fanpage. E lá você divulga o seu trabalho, a sua empresa. As pessoas curtem essa página. Clica no botão curtir. E tudo que você postar a partir da fanpage será publicado automaticamente para a pessoa. Assim como os usuários entre os usuários. E a fanpage funciona dessa forma. O ideal mesmo da empresa, então, é criar um fanpage. Porque, às vezes, aparece lá a empresa adicionando você. Mas como é que eu sou amigo de uma empresa, né? É meio estranho. Fica meio chato. Você está tirando um espaço de uma pessoa física, uma pessoa real, para dar espaço para uma empresa. Primeiramente, o Facebook é uma relação estabelecida de pessoas físicas. Sim. As empresas que entraram no busco da situação. Justamente. Aproveitaram a situação para fazer a parte publicitária. Você tem dados de quantas pessoas são utilitárias do Facebook no mundo hoje? Em fevereiro, foi feita uma espécie de contagem, datando 845 milhões de usuários em todo o mundo. Sendo que, de 7 bilhões de pessoas no mundo, 1 bilhão tem acesso a redes sociais. 1 bilhão. 1 bilhão. E, desse 1 bilhão, 845 usuários ativos no Facebook estão cadastrados. Ativos. Isso que tem muitos ainda que estão cancelados, quantas canceladas, né? Com relação às ferramentas que o Facebook possibilita para nós acessarmos, né? O curtir, o compartilhar e o comentar. E o comentar. São só essas mesmas que você pode? Nas publicações, sim. Publicações, sim. Nas publicações, sim. Curtir, você curte. Aí, depois, no feed de notícias, no timeline de outra pessoa, aparece que você curtiu. Eu falo, ah, curtiu? Bacana, vou ver o que essa pessoa curtiu. Compartilha e você compartilha direto no teu perfil a publicação. E o comentar é para você fazer um comentário, interagir com a publicação da outra pessoa, que é interessante, gera um bate-papo, de repente a pessoa colocou uma ideia, uma opinião. Gera uma discussão. Gera uma discussão, um debate bacana. Esse tempo atrás eu vi opiniões do Facebook que diziam que devia ter uma ferramenta ali para não curtir, para dizer que não curtiu. Você concorda com isso ou não? Concordo. Concordo. Inclusive, o povo faz muita campanha desse botão não curtir. É até um pouco antigo, já faz um ano e meio que eu acho que surgiu a primeira fanpage, inclusive, do não curtir. Aí, como não tem o botão curtir, quando alguém quer falar que não curtiu, ela dedica o comentário a essa fanpage. Coloca o arroba, aí puxa o nome, linka a fanpage, não curtir, coloca lá, não curtir. Mas eu acho que deveria ter um botão não curtir, sim. Porque tem muita coisa que você olha e fala, poxa, não foi legal isso daí. Eu perdi tempo lendo isso. Pois é. Ou opiniões erradas também, erróneas, que pode comprometer. Pode comprometer. Você, então, está com esse projeto de palestra nas escolas, tanto públicas como particulares também, nas entidades. Mas na palestra você não fica apenas no bate-papo, na orientação para os alunos. Você também traz exemplos, slides, situações. Conta para a gente como é que é um pouquinho a sua palestra. Bom, eu dou uma introdução sobre o que é uma rede social. E eu vou citando exemplos, alguns prints, algumas imagens copiadas do Facebook, com exemplos reais mesmo de publicações ridículas, né? Você traz isso para o dia a dia, né? Eu trago. Eu trago com um pouco de humor também, né? Mostrar o que se deve fazer, o que não se deve fazer de forma alguma também. E o que as pessoas... Mas me diga uma coisa. Por exemplo, você achou lá uma coisa ridícula que alguém postou com a foto da pessoa. Pode-se visualizar a foto dele na palestra? Ou você modifica um pouquinho lá? Não, não. Eu não exponho a imagem de ninguém. A imagem de ninguém. Inclusive, as publicações, daí eu quadriculo, né? Eu censuro as fotos e o nome. O nome também. Isso é bacana porque daí está sendo... Vou falar de ética, tem que ser ético também essa postura, né? Pois é, né? Eu mantenho a privacidade de quem fez a publicação idiota. Se alguém quiser entrar em contato contigo, qual é o teu e-mail, Luiz? Meu e-mail é Luiz Underline Esteca. Luiz com S e Esteca. Com S e Mudo, dois Cs. Dois Cs. Arroba hotmail.com. Ok. Você que tem que estar interessado em casa, que trabalha no colégio, numa instituição, quer trazer essa informação para os seus filhos, seus amigos e companheiros, né? Simplesmente pode contactar o Luiz para trocar essas ideias justamente como tem a postura ética nas redes sociais, de modo que esse Facebook é uma visualização incrível da nossa realidade hoje. Quer deixar uma mensagem final para a gente e encerrar o ano do seu bate-papo? Bom, queria só agradecer mesmo pela oportunidade de falar um pouco, divulgar um pouco do meu trabalho e dar algumas dicas de como se comportar mesmo. E eu que agradeço as dicas, principalmente a dica de não escrever com caixa alta. Isso eu vou aprender bastante hoje. Luiz, muito obrigado pelo teu tempo, pelas tuas opiniões e ensinamentos, a tua palestra aqui no nosso programa. A você que nos acompanhou em casa, obrigado pela tua audiência. Até o próximo programa, um forte abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho